Olá, tudo bem? Quero conversar com você sobre um tipo de inteligência. O Howard Gardner disse que nós temos nove tipos de inteligência. Essa que eu vou conversar não está na categoria dele, mas é muito prática. É a inteligência financeira. Você deve conhecer gente que tem mestrado, doutorado, pós-graduação em tudo, não consegue pagar o aluguel, tem que pegar o dinheiro emprestado com o cunhado. Você conhece gente que mal, mal sabe escrever o nome e que está muito bem financeiramente, obrigado. Você já parou para pensar qual é a diferença? É porque aquele muito intelectual, ele ficou tão intelectual, ele vive num mundo tão abstrato, ele não consegue ganhar dinheiro. E o outro é mais pragmático, é mais objetivo. Então, essa riqueza, ela depende de uma inteligência, primeiro ela depende de uma ambição, porque tem gente que simplesmente não quer. Não, dinheiro eu não quero. Então, já é um problema de crença. A crença é muito importante. Os nossos atos dependem de nossas crenças. Se você tem uma crença positiva, se você vai ter uma atividade positiva, um resultado positivo. Se você tem uma crença negativa, se você vai ter uma ação negativa com relação àquilo, você vai ter um resultado negativo. Porque o seu resultado depende da sua crença, não só da sua crença, mas depende fundamentalmente da sua crença. Então, a primeira coisa que nós temos é mexer nas crenças. Tem gente que tem muita crença errada e negativa com relação a dinheiro. Eu recomendo você ler um livro meu chamado Enriquecer, a ambição de muitos, a realização de poucos. Nós trabalhamos nessas mudanças de crença, que é uma coisa que não se muda da noite para o dia. Tem que ser trabalhado, pensado, repensado, ouvido. Bom, isso é uma parte do processo, é você acreditar que é possível. Mas só acreditar não é o suficiente. Aí você tem que ter a parte da estratégia, a parte de como fazer, o como, o como fazer. Porque a crença explica o porquê, o que fazer. Agora, a prática, a tática, a estratégia, a tática operacional, explica o como fazer. Então, tem que ter os dois componentes. Tem que ter o direito e o esquerdo, um lado e o outro. Por isso que o nosso cérebro tem dois hemisférios, o esquerdo e o direito. Eles têm funções diferentes, propriedades diferentes, que quando combinados, fazem uma sinergia. É quando um mais um é maior que dois. Você pode ter um mais um menor que dois, um mais um igual a dois, um mais um maior que dois. Na relação humana, a aritmética pode ser modificada. Um mais um pode ser igual a infinito. Essa é a grande verdade. Então, quando você combina essas atividades, faz uma diferença enorme. Principalmente no que diz respeito à inteligência financeira. Que pode ser estudada, que pode ser melhorada, que pode ser desenvolvida. Ou seja, o seu coeficiente financeiro, você não tem que ter o mesmo. Você não está condenado a ser quem sempre foi financeiramente. A qualquer momento, isso pode ser modificado. Tá bom? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui.